galera sabe o que que eu comprei aqui só se liga o que eu comprei já vou mostrar vocês já deixa eu só deixar aqui pegar aqui fora tá escuro aqui isso tem que colocar terra porque olha aqui como é que tá nascendo a planta da terra Natália tá ficando top ó só preciso botar terra e eu comprei terra para terra própria para nas por entendeu tá nascendo mesmo tá nascendo vai colocar terra aqui tá nascendo aqui tá nascendo a outra é aquela raiz da Natália aqui tá aqui ó e a cebolinha que já morreu tudo e também eu plantei uma também tá nascendo aqui tá ó ó e tem um pé de abacate aqui tem um aqui tem que botar terra vamos lá botar terra galera eu trouxe o balde aqui para dentro o chão de jantar linha até hoje tá querendo comer os matinhos vamos lá botar aqui a terra aqui eu comprei uma terrinha no mercado eu acho que é barato com o meu de fogo vamos ver né isso não é bem uma terra tipo uma uma compostagem que é de para para planta sabe mas eu acho que é bom com o vaso assim mas eu vou me dar assim ó vou mostrar vocês um Vai completar mais ou menos até aqui assim, entendeu, vai ficar top, isso também, essa terra também já é adubada, pronto, tampou as plantinhas, depois ela sobe, sabe, e por não, tá aqui, e tem uma outra aqui, mas eu acho que é, acho que chega, né, se eu preciso mais ou põe mais o guarda lá em cima, tá vendo aqui, tem aqui, tem mais outro rebento, aqui também tinha um também, deixa eu ver onde ele tá, cadê, eita, deixa eu achar ele agora, hein, deixa eu exagerei, pronto, ele tá aqui, depois ele vai sair, agora é só botar uma aguinha, depois se eu preciso põe mais, sabe, aqui já tem uma aqui, depois se eu preciso a gente põe mais, vou botar no outro barzinho também, pequenininho, ó, ó, a gente tá tendo com a terrinha, mano, ó lá, ó o pé de abacate, meio que tá bonito, você já viu o pé de abacate, meio que tá bonito, né, Antália? Só que agora ele não tá crescendo muito, porque agora é inverno, né, mas no verão acho que ele volta a crescer mais, tá, vamos ver, só que agora não vou levar ele lá pra cima não, vou levar o outro não, e aqui também tem um, dessa raiz da Natália, mas dessa raiz da Natália é mostarda, né, galera, raiz de mostarda, muito boa, tá nascendo aqui, tá nascendo lá de lá, não pode apontar o dedo não, agora disse que não pode apontar o dedo não, aqui também eu plantei, mas aqui ainda não nasceu não, não apontou não, não sei se vai apontar aqui, mas é pequeno, agora é só botar água. Galera, olha aqui, deixa eu colocar no meu canal? Haha, o que é isso da sua cabeça? Afasta a câmera um pouco pra ver isso. Isso daqui é, isso daqui é uma coisa que quando eu sair do banho eu sempre coloco isso, é uma toalha pra secar meu cabelo, e olha o desenho que eu fiz, olha, lindo que eu fiz, né? Não é, galera, olha o que que eu fiz na escola, não dá agora, mas... Mô, galera! Não, não reparem isso não, galera, não reparem não, galera, não reparem não, galera, não reparem isso não, por favor, sabe por quê? Sabe por quê? Por quê, Karina? É por causa que esse daqui eu fiz, e aí vai ter alguma coisa, que eu fiz o filme da escola, e eu com isso, aí a Ana assiste os vídeos, eu já abri ela pra perceber, hein, e conta pras minhas professoras, aí, eu não quero que vocês reparem isso, tá bom? E olha aqui o quê? Karina, pra essa galera aqui, pra eles verem que nós vamos lá botar água lá, e vai botar água pra segurar. Segura aí, então, vira pro lado do papaizinho, isso. Vou pegar uma água aqui, vou botar lá na planta. Não, afasta um pouquinho pra segurar. Agora eu tenho minha câmera, pra pra galera, tá vendo? Agora eu vou tão simples. Mostra ali a barba ali, a soldade da barba. Fala olá, 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 fala olá. Pra galera, pra ver. Babá, bebe, babá, bebe, babá, bebe, falá olá. Vem, Karina, vem, vem. Quem não percebeu o ucraniano, quem não é ucraniano, e não percebeu, é o olá com a galera, tá bom? É pra vocês olá, que é importante, né? E ó galera, não repara isso aqui, que isso tá preto, por causa que você tá de noite ali. Tá, tá escurecendo aqui. Vai, bora, já tá bom. Pai, quer gravar eu? Já tá bom, uma rotina sua? Vamos fazer uma rotina sua, tá bem? Galera, comenta aqui se vocês querem ver uma rotina da Karina. A Karina vai gravar a própria rotina dela. Respeita o meu bigode. Já pensou em ter um homem de bigode? O quê? Resolvi, vou deixar bigode. O cabelo não cresceu, o bigode vai crescer agora. Vou deixar ele fazer assim. Tô sempre. Aqui, 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 isso faz assim, hein? O bagulho tá cheirando mal, isso parece, sabe o quê? Tá cheirando aquele negócio que você põe no rolo, mistura no meio do arroz. Você já viu lá? Agradeça. Obrigada. Vai lá pra você ver suas plantas. Tá tudo com negócio. Quem foi? Tem muita melda? Tem. Galera, mano. Ai, eu não sei, velho. Se você já pode ver isso. Acho que já pode. Já deve ter saído esse vídeo. Mano, temos uma máquina aqui, velho. Quem assistiu o vídeo? Essa máquina é muito da hora, velho. Muito boa. Olha só. Tá aqui no lugar. Tira um café sensacional, filho. Nível de Nespresso, velho. Sério mesmo. Botou a doceguto no bolso, filho. Quer dizer, botou no chão e pisou em cima. Prau! É, 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 filho. Maquinazinha boa, filho. Tira um café fenomenal. Onde põe essa mulher? Hã? Onde tá com ela? Viu o quê? As plantas? Ficou da hora já. Botei uma água já. Por que eu botei atrás de mim. Entendeu? E, velho, da hora. Lavando a minha roupinha aqui. Essa roupinha é pra mim hoje gravar um vídeo. É a roupa do Neixo. Sempre tem que lavar ela. Eu vou, lavo ela sozinha e já seco. Eu vou e depois já lavo ela. Entendeu? É, porque é sempre a mesma, sabe? Meu casacão vermelho, né, mulher? Nossa, que máquina, velho. Eu tô muito contente com ela. Só ligo aqui, assim. Tava vendo a internet, galera? Só por curiosidade, custa mais de cento e poucos euros essa máquina. Por ela ser clássica, sabe? Olha aqui, uma máquina clássica. Mano, tira um bom café. Juro pra vocês, mano. Vem um bom café dessa máquina. Parece café mesmo profissional, sabe? Que da hora, velho. Que da hora, mano. Acho que vocês já viram esse vídeo. Já viram, já. Já viram. Eu posso até mostrar o problema não. Pra não dar spoiler, sabe? Ai, como é que ficou? Eu meia tudinho. Ficou estranho, né? Isso é um pedaço de galinha que eu tirei o peito aqui, galera. Vamos uso. Tem duas asinhas ali. Já comeu? Pode estar comendo esse gelado? Prova, né? Tá bom. Eu vou provar. Não, prova tu aí. Vê se tá bom. Porque esse tá do verão. Bota um pedaço. Eu já acho que tá. Isso demora um ano e tal, pra ver se isso tá no gelador. A mente geral demora muito tempo. Não tem data de validade aqui. Nessa embalagem. Deveria ter nessa embalagem, né? Em cada embalagem também, né? Porque a gente tira da caixa. E coloca ali na geladeira. Ainda tem ainda, não tem aqui? Não, só tem essa. Só tem essa. Só tem a última, né? É do verão que isso é louco. Vamos ver o inverno. Mãe. Mãe, deixa eu ensinar uma coisa. Arranho e feijão. Arranho e feijão é tudo de pão. Mãe. Eu tô vendo. Cadê o Xande, velho? Olha o Xande, tá ali. O Xande não sai dessa poltrona agora. Sai da poltrona. Não sai da poltrona. E a Sebastiana? Mostrar ela pra vocês. Ela já tá dormindo e não vou perturbá-la. Sebastiana, eu vou te perturbá-la. Pra galera te ver. Pra galera sentir saudade também de ser. Às vezes eu fico uns dias sem te mostrar, né? Sua água. Seu cagulha da água. Acho que não. Deixa eu ver. Tchau. Tchau? Como tchau? Você quer dormir, né? Eu vou aí, tá vendo? Vai botar a cabeça. Tchau, mandou embora. Eu vou embora, então. Você quer dormir, né? Dá aqui, beijinho. Tchau, minha menina. Tchau. 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 Tchau.